Olá Irmandade Games, aqui quem fala sou o Joy Boniel Fala galerinha eletrizante do Youtube, aqui quem fala é o Davi Gamer com mais um vídeo pra vocês de Pants vs Zombies Guardian Warfare 2 E qual é a proposta de hoje Davi Gamers? Hoje a proposta é tentar jogar no multiplayer porque normalmente os servidores estão bem vazios Não é que eu não consigo entrar em uma partida, eu entro em uma partida mas não tem ninguém Então bora lá, vamos ver se tem hoje, a gente dá sorte e consegue fazer uma partida multiplayer Para os nossos grandes e magníficos Youtubers, espectadores Vejam como é o multiplayer de Pants vs Zombies 2 Vai lá Davi, onde é o multiplayer? Esse aqui é o portal multiplayer Mas antes eu quero mostrar o novo personagem que eu bloqueei que é a carnívora blindada Olha aqui ó Carnívora blindada A armadura reduz sua velocidade de movimento, mas aumenta sua vida e o dano da sua mordida Ela fica mais lenta, só que a mordida dá mais dano e a sua resistência maior Ou seja, ela é mais tanker do que nunca né? Ficou um pouquinho mais lenta, mas ela é muito mais forte Tem mais vida do que o Super Miolos e também do que o All Star São os dois tankers dos zumbis Beleza, vai lá no multiplayer Multiplayer, aí mesmo Peraí, volta, volta, aperta o B Região pingue, América do Sul Nossa, o pingue tá muito alto, cara Tenta pôr aqui pra ver se a gente seleciona opção Não, não tem como... Não, 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 aí não Ah tá, Europa Selecionar a região Europa, Leste da América do Norte Oeste da América do Norte Austrália, América do Sul É a América do Sul mesmo, é onde tá o menor pingue Cento e quatorze Multiplayer Vamos em derrubados em equipe? Derrubados em equipe, vamos ver as outras opções Gnomba Suburbination Derrubada confirmada Capacho Mistureba Dominação territorial A batalha é definitiva por subúrbia Misturando os modos ataque Herbácio E jardins E cemitério Onde plantas e zumbis disputam o controle de um mapa expansível E aí, cara? A gente tem que descobrir Qual servidor que o povo vai mais Que é onde a gente vai achar gente pra jogar junto Derrubada confirmada Cadê aquela derrubada em equipe? Aí Derrubadas em equipe Derrubem seus adversários para vencer a luta Vamos testar isso aí Não, mas O lugar que tem mais gente É nesse daqui Derrubada confirmada Então bora lá Mordida metálica Eu vou entrar no Vortex Encontrando a melhor partida Vambora Olha ali, olha No Vortex Legal Eu vou te passar ali Um ping de 114 Não é ideal Mas dá pra jogar Dá pra jogar Pelo jeito Nós não temos servidores no Brasil De plantas versus zumbis Tá aí Uma crítica pra EA Espero que ela Atenda a nossa crítica E coloque aí Um servidor brasileiro Pra melhorar esse ping aí Né? Electronic Arts Afinal de contas É um belo jogo Que não pode ser comprometido Por não ter um servidor local Organizando a partida Encontrou Encontramos a partida É Derrubada confirmada Riacho gelado É Afinal de contas Quem criou o jogo Foi a PopCap PopCap Exatamente Que criou o plantio Para o jogo Para o celular O plantio Para o jogo Para o celular E esse aqui Então Então tá aí A crítica serve Tanto para a PopCap Como também Para a EA Que distribui o jogo Aqui na América Latina Ok Você vai deixar O povo tonto Desse jeito Davi Gamer Que isso Eu falei Eu consigo entrar Em uma partida Só que não tem ninguém É sempre assim? Sempre Você testou Todos os modos De jogos Multiplayer Aí não Eu tenho Derrubada confirmada E daqui Eu estou Transpensando Com vocês Então Tem que testar Os outros Para ver Aonde é Que os jogadores Estão Se concentrando Então tá Eu testei Dois modos No caso É Esse daqui Que é a derrubada confirmada Que eu testei Agora com vocês É E também Agora Eu também testei O derrubadas na equipe Legal Muito bem Agora vamos tentar No Capac O Capac O Capac Não é Ter metido No Capac No Capac É tudo normal Encontrando a melhor partida Galera É o seguinte Se a gente não encontrar Nenhuma partida A gente vai ficar devendo O modo multiplayer Mas a culpa Não é Exatamente Nossa Também Não creio Que seja um problema De rede local Porque Eu jogo FIFA Eu jogo Paradins Davi Joga algum Game online Davi Aqui Eu jogo Jogos de navegador Que são online Jogos de navegador Jogos de pontio É Agarro Blobler Pontio Isso Eu jogo Street Fighter Jogo também Killer Stink Afinal de contas É um belo jogo Pra jogar online Servidor do Killer Stink É É Exemplo Pra todos os outros jogos Servidor do Killer Stink Quem ainda não experimentou Experimente Vamos ver Se tem gente De um derrubado Na equipe Então vamos ver Se tem gente Aqui no capa Eu vou de Citricinador Citricinador Aguardando Jogadores Olha esse mapa Que com o lebrinho Esse mapa É a galeria Aquática Que foi substituir Que no Aqui Era a galeria Jardim Já que agora Virou a galeria Aquática Ah é É E você não pode Dar um rolezinho No mapa Enquanto os jogadores Não chegam Não Não? Você tá parado? Sim Eu não posso nem Atirar Nenhuma habilidade Nossa É a bateria Meu Deus É que uma bateria É uma pilha gigante É Uma bateria gigante Nossa Nossa Os servidores Tá bom Calma Espera mais um pouco Vamos ter um pouquinho De paciência Vai que demora Faça que nem eu Durma Cadê os jogadores? Não tem ninguém Ninguém entrou Davi é o seguinte Não tem ninguém Vamos ficar devendo Ah mas alguma coisa Que ainda o Boniel Pode fazer Mas não vai dar pra ser Agora É abrir portas Eu vou entrar depois No site da EA E do jogo Plant vs Zumbi 2 Pra ver se existe Alguma porta A ser aberta Pra melhorar A opção multiplayer Se não existir Aí fica aí Devendo multiplayer Ficaremos devendo multiplayer Infelizmente É Vamos tentar enfrentar o chefão Então Vamos ver se essa carnívora É boa contra bosses Beleza Pra gente não perder O vídeo que a gente Tá fazendo aqui Ficamos devendo O multiplayer Mas vamos Vamos testar A eficiência Da carnívora blindada A carnívora blindada Contra os bosses Bosses Os chefão Os monstros Os troncos Ranzinza Vai lá Davi Game Enfrenta um Sai O Lucas Os zumbi cor-de-rosa ali É O Lucas Eu queria guardar nele Tá Eu falei O site Só colocar uma árvore de pinho Boa Olha Esse gênero Que é bom Não dá dinheiro Proga Me tirou da terra É É vai Vai Também O engenheiro É o inimigo Da carnívora Sai Ele era o inimigo Mortal Da carnívora É Ele consegue Tirar ela da terra Então Ó Consegui Pera aí Ele não pode mais me tirar da terra Usando a granada Sônica Ele pode fugir de mim Valeu pro dinheiro E aí Tava bom? Tava bom Faltou um salzinho Aqui eu já falo Giga zumbi devorador Nossa Você vai morrer Morreu Meu Deus Morreu Esse foi só pra chamar o chefão Agora vai começar a luta de verdade Quando eu chamo o chefão dos zumbis Também vem o chefão da planta Vamos lá Ó o bicho vindo Mano Ó o bicho vindo Meu Deus Galera Acabou de chegar aqui Uma saladinha de frutas Vocês estão servidos? Hum Parece bom Não, pera aí Não é pra mim não Mas eu vou Três chefões Três chefões Deu ruim Deu muito ruim Deu muito ruim Sem crenção Três chefões Três? Três Esse daqui Outra ele se protegeu de casa E o zumbi dançarino Sem chance Esse giga zumbi é muito louco A arma dele é um poste É E ele solta raio E eu acho que a planta Não consegue engolir ele Nossa Olha lá Surfando na língua Fugiu É porque ele colocou o jornal Ah é? É Nossa Eu achava que esse Já era Davi Gamer Já era Davi Gamer Se você não fugir E encher o seu sangue Você já era Vou fugir por debaixo da terra Isso Vai lá Encher as energias E depois você volta Apesar que Precisa ir ali Pra plantar um girassol E encher minhas energias Boa Nossa Vai me acertar A mentira Vamos lá Vamos plantar um girassol ali Pra recuperar a minha energia Meu Deus Olha o tronco ali Tá pegando fogo o tronco Ele é o Ele é o Tronco flamejante Tronco ranzisa flamejante Ele é a flor de cura Meu Deus Nossa Ele tá ali embaixo Mano Ele tá atrás de você Boa Você tem que enchido Deve ser um conceito na ele Eu consegui Gossman Tome Eu consegui quebrar a casa Acho que eu quebrei uma casa Que uma pele linda Meu Deus Ah Ah Aqui ele fica lento Nossa O O O O O O O O Eu acho que você vai matar esse cara Vou matar mesmo Você vai matar esse cara Já era Cadê o outro Nossa que susto Boa Toma 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 Também vou arrebentar Esse também já era O Elvis Zumbi dançarino Zumbi dançarino Uou Nossa Parece o Nelson Triunfo Nossa O tronco aqui ó Eu vou Será que ele precisa de ajuda O tronco Precisa Claro Não tipo suporte Claro Então eu vou pegar uma giração aqui ó Para por aí E também tem a exibição de heróis da carnívora Que é essa daqui ó A exibição de heróis dela Não Vamos lá Vamos lá na missão Não tira o foco não Carnívora Yet Uou Exibição de heróis Carnívora Yet E o dos zumbis eu já mostrei Que é o Rodizy Rodizy Ela Ele já tá no nível 8 Daqui a pouco vai virar especialista também Vamos ver se ela Vamos ver uma Operação Jardim Aqui ó Tá vendo esse negócio aqui Essa veio com uma doidão Hum Vocês estão vendo Hum Operação Jardim Que que é isso? É tipo a gente vai em um lugar A gente tem que plantar um jardim e defender ele Eu acho que eu venho Ah legal Eu acho Só dois minutos matando o chefão Essa carnívora é boa hein Dez Gostou dela? Gostei Eu posso ir com um jogador Que eu vou enfocar nos aliados Aqui eu posso buscar uma parte Eu escolho a partida Eu busco E aqui eu posso criar uma partida multiplayer Busca uma partida Vê se a gente acha Quem sabe aí não tem multiplayer Tá bom Vou escolher um mapa Mapa qualquer Para buscar melhor Então eu vou deixar no normal Normal Pronto E pronto Encontrando a melhor partida Porque mais uma tentativa do modo multiplayer galera E nós não vamos ficar por aqui Caso a gente não consiga Eu vou tentar abrir portas pelo roteador Vou descobrir Onde está o erro Porque as vezes o erro não é da EA É nosso E a gente não pode deixar aí Ferir a empresa e o jogo injustamente Aqui o Bonial tem que ser justo Mas se o problema for sim da empresa Nós vamos fazer aqui a nossa crítica Ah Encontrar uma partida Permissão aberta Pronto Põe pronto Mas só tem eu Só tem você Só Tá bom Meu como é que você encontra uma partida que só tem você Meu Deus Você não encontra uma partida que só tem você Meu Deus Você cria uma partida que só tem você Então Mas a gente está encontrando uma partida que só tem você Então vamos criar uma partida aqui só para lançar para a galera Não É o seguinte DaviGamer vamos encerrar Vamos encerrar Ficamos devendo para vocês a partida Multiplayer Vamos tentar em outras oportunidades Por enquanto Agradecemos a preferência Agradecemos a audiência Obrigado Quem está chegando agora Dá um like Se inscreva no canal E compartilhe Ajuda o Boniel Quem já está acompanhando aí Um obrigado em dobro De coração Porque o Boniel precisa sim Da audiência de vocês Do like de vocês E lembrando Deem apoio aos nossos patrocinadores Assistam os seus anúncios Para que o Boniel Para que o Boniel consiga fazer uma receitinha mínima Porque até agora A gente não ganha nada com os nossos vídeos Infelizmente E aí não dá para a gente investir mais no canal Muito obrigado galera E até o próximo gameplay Tchau galera E é para vocês deixarem um like Se vocês não deixarem um like Essa carnivora vai chegar E eu vou poder gostar É isso aí Até mais galera Tchau galera E aí